Boa noite, Pai e Senhor pra todos aqui. Continua, né? Um homem ungido, pastor, um homem bom, digno, e a igreja falsa dos acampaios. Falsos, um povo falso, de vergonha dos acampaianos. Tô falando aqui do mundo. E São Jérgio Campos é uma vergonha essa igreja. Eu estou com vergonha. Isso é uma vergonha. Gente, toma vergonha. Crentes safados, crentes sem vergonhos. Não honrar o pastor. Não, eu tô expressando. E se quiserem me expulsar da igreja, podem me expulsar. Começa com a paz do Senhor. Começa com a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Agora escuta. Lau, Lau, Lau. Trinta e três votos. Trinta e três. Só os caras que vêm pegar jabuticaba aqui em casa, que dá mais de trinta e três, sô. Eu vim no churrasquinho ontem, a dona de churrasquinho, a dona de churrasquinho, minha amiga. Ela tava com duzentos espetos, foi tudo embora, sô. O povo parece que tá passando fome com meus espetos. E daí todo mundo me abraçando na rua, trinta e três votos. Trinta e três votos, gente. Trinta e três, eu tô chateado, sô. Eu tô chateado, eu vou parar de mexer com o celular. O povo é filho da peso, o povo é ingrato. Tô desgraçado. Ai, continue. Ai, continue. A churrasinha, Oxi, vai quebrar a cara agora os veios. Eu tenho uma boa essa minha pesquisa, sempre eu dizia. Eu tenho um monte de falha, mas eu também tenho muita qualidade. Eu tenho muita qualidade, eu tenho muita qualidade porque o povo conhece o nosso nome. Nós não vivemos, nós não temos padrinho político, mas nós temos o povo. Primeiro lugar, Deus ao nosso lado. Vai, continua, né? Nos honrou. Deixei primeiro, dezoito votos. Com um que eu tive, que eu mesmo votei, dezenove, né? Aí eu tenho desgraça, que me roubaram o meu dinheiro. Eu vendendo cheiro verde na rua. E eles me ganhando meu dinheiro. Trinta e dois mil reais, eu gastei essa desgraça. E eles me roubaram. Dizendo que votaram muito rico da banana e não votaram, né? Bande de ladrão, do cão. Eu quero agradecer os quarenta e oito votos que recebi nessa eleição. E quero que vá pra puta que pariu os quinhentas pessoas que prometeu votar em mim e não votou. Continua, né? Boa noite, moradores. Agradeço a vocês pelos vinte e seis votos, né? Que vocês me deram. Que um foi meu, vinte e sete. Pra quem trabalhou pra ter mais de oitinhentos votos. E fui traído, feio, na urna. E eu quero dizer pra vocês que antes de começar a rolar o pleito aí, trabalhei, vocês tudo escuro aí, olha lá atrás aí, e se atrasir, né? Sol não, tá? É a lâmpada que eu corri atrás. E sempre trabalhando, corri atrás de tudo por vocês aqui. E vocês me deram vinte e seis votos, né? Então, não vamos dar essas pra puta que pariu não, mas vocês... No fundo, no fundo vai, viu? Cambada de merda. Cambada de filha da... A gente vai começar, a gente vai começar a acertar. Vocês viram a votação que eu tive. Era pretendido muito mais do que eu tenho votos. No parque de amanhã eu choro a clínica. Me procuro lá, viu? Agora, quando for, já vai com uma taxinha no bolso. Tá certo? Pra quem votou em mim... Sinceramente, viu? O que me deixa indignada, na verdade, é a falsidade desse povo, tá ligado? Porque eu passo na rua e ainda tá o povo com frescura. E eu estou indignado, revoltante, que eu não acredito Que eu tive apenas trezentos e setenta e setenta e setenta e votos apareceram no resultado. Eu queria aqui, agradecer aos noventa e oito eleitores que votaram em mim. Aos outros quinhentos que pegaram o meu dinheiro e sumiram, vão pro quinto dos infernos. Suas milíferas... Continua, velho. Se lasque. Eu teria, eu tinha que entrar nisso aqui. Deus me preparou nisso aqui pra ele me mostrar. Pra ele me mostrar a vida. Tão de amigo falso, tão de cambado. Eu vou falar. Beleza. Agora eu vou falar. Vocês podem repostar esses áudios. Pode mandar nos grupos. Porque é grupo da família. É grupo de trabalho. É grupo do bar. É grupo da sinuca. É grupo da cerveja. É grupo do truco, né? Eu candidato. O grupo vai tu da puta que te pariu. Eu candidatei a vereador. Todo mundo falando. Vai, vai que você vai ganhar. Vai, vai que você vai ganhar. Você é um cara conhecido. Eu tive dois votos. Dois votos. Um eu sei que é eu que votei. Lá em casa mora eu. Mora minha mãe, minha veinha, mais meu pai. Aliás, mora meu outro irmão. E eu não sei nem quem foi que votou em mim. Quem que é o outro voto. Né? Cambada de vagabundo. Cambada de desgraçado. Vocês. Mas você não está lá na frente. Vocês vão pagar. Vocês vão pagar esse preço. Foi uma sacanagem que fizeram. Porque essas covardias que vocês fazem. Vocês são um cara de covarde, pô. Vocês são um cara de covarde. Um cara de traíra. Para pedir. Um cara de traíra. Vocês são um cara de nojento. Pô, Tenei. Uma deficição de desgraçada. Povo miserável. Povo tem que comer. Mata o Tenei. Povo, o povo gosta de eleger ladrão. Deu a maior decepção da minha vida. Nem do capote eu saí. Tive 39 votos. E eu, o pessoal me tratava. Eu como era um ator de novela. É o caralho, o caralho. Esse é o caralho. É o caralho. É o caralho. Ai, 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 pessoal. Eu vou falar um negócio pra você. Ó. Quando for época de campanha. Vá com calma, viu? Não se empolgue demais não, viu? Porque eu fui empolgado. Passava nas casas. Pedindo votos. As pessoas falaram. Ah, não, irmão Fábio. Eu vou votar em você. Porque você é o caralho. Você é o caralho. Você é isso. E você é aquilo. Olha lá atrás. Olha serviço pra trás. Eu deixei. Gastei dinheiro no meu bolso. Tomei pau de dez. Peia de dez. Eu tomei sozinho. E não ganhei a eleição. E agora, sabe o que é que eu tenho? Serviço atrasado que tem que acabar. Porque se não, se não, eu não vou dar nada o restante que tem. E ainda peguei dinheiro de atalho pra poder botar na campanha. E não ganhei, cara. E me sinto. Meu Deus, que naiva. Ai, continua, velho. Ai, continua, velho. Ai, continua, velho.